A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia! Pai, em nome de Jesus, fale conosco de novo, Espírito Santo. Nos revele Jesus maior do que jamais o vimos. Senhor, mantenha nossos corações no temor santo de Deus, assim como no amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro e todos que concordam gritam. Amém! Você pode sentar. Ei, você acredita que nós já estamos no vídeo da lição 6? Uau! E o título desta sessão é a Glória Vindoura. Certo, quantos aqui acreditam que estamos vivendo nos últimos dias da era da igreja? Quantos creem que o Senhor está voltando em breve? Levante sua mão. Mas eu posso dizer algo. Jesus disse que não saberíamos o dia nem a hora, mas discerniríamos a estação. E eu vou dizer, você tem que ser espiritualmente cego para não perceber que estamos vivendo essa estação. Amém? Então, as escrituras proféticas previram como Deus revelaria a sua glória de forma poderosa no princípio da era da igreja e novamente no término da era da igreja, imediatamente antes da sua segunda vinda. Ouçam o que o apóstolo Tiago disse em Tiago 5, 7. Ele diz, Repitam, precioso fruto da terra. O que é o precioso fruto da terra? Gritem! Sim, são almas. Que igreja poderosa. Gostei de ver. O precioso fruto da terra são almas. Então, veja, ele espera pacientemente por isso, pela colheita do precioso fruto da terra, até que ele receba as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras começaram no dia de Pentecostes. As últimas estão por vir. Sabe, o tempo passa e eu ouço ministros dizerem, Estamos vivendo as últimas chuvas, o último derramar da glória de Deus. E eu digo, ei, 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 amigo, a sua visão está muito pequena. Se esse é o derramar da glória de Deus, então eu, entre todas as pessoas, serei o mais desapontado. Amém? Muitas vezes isso acontece por ignorância. Eles podem ter tido um genuíno mover de Deus, mas não dá para dizer que é um derramar das últimas chuvas. Entende o que eu digo? Com outros, é preguiça espiritual. Eles apenas querem dizer, bem, vamos fazer o check-out e voar para fora daqui. Não querem encarar o trabalho do campo de colheita. Para outras pessoas é só empolgação. Isso é o mais perigoso, porque é muito irreverente empolgar pessoas, dizendo, estamos nas últimas chuvas e você sabe que não, certo? Uma vez Deus falou comigo algo sobre isso. Ele disse, filho, aqueles que se baseiam no artificial nunca verão o real. Uau, uau, uau. Então, fomos criados para Deus, para coexistirmos com a sua glória. É o objetivo dele para você. Você pode dizer amém? Amém. Se formos sinceros, admitiremos que, como templos, ainda não estamos preparados para a sua glória. O templo ainda está em construção. A ordem divina está sendo restaurada no coração das pessoas, na igreja, hoje. Há outro período na história de Israel. E este realmente coincide com o ponto em que estamos hoje. Depois de 70 anos de cativeiro com os babilônios e os persas, Deus, então, conseguiu começar a enviar seu povo à terra prometida para fazer o quê? Reconstruir os muros e reconstruir o templo e reconstruir a nação, correto? Neemias foi o encarregado dos muros, mas, então, houve um outro momento em que Deus disse, agora é hora de restaurar o templo, certo? Mas, agora, enquanto estavam reconstruindo o templo, todos estavam entusiasmados, todos trabalhando duro, mas quando a fundação foi estabelecida, e, de repente, todo o povo estava mais preocupado com seus assuntos pessoais do que com construir a casa de Deus, então Deus levanta um profeta. Seu nome era Ageu. E Ageu vai ao povo 16 anos depois que o trabalho foi começado no templo, e ele diz em Ageu, capítulo 1, verso 4, Acaso é tempo de habitar, diz vós, em casas apaineladas? Enquanto esta casa permanece em ruínas, os israelitas perderam a perspectiva, as coisas iam bem para eles. Sabe, perseguindo seu próprio sucesso, eles buscavam seu próprio conforto e segurança, e, quer saber, as coisas estavam mesmo indo bem? E Deus faz a seguinte declaração pelo profeta Ageu, versos 9 e 10, Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos, porque a minha casa permanece em ruínas, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa? Por isso os céus, acima de vocês, retém a chuva. Repitam a chuva. E a terra retém os frutos. O que Tiago disse? O lavrador aguarda com paciência que o precioso fruto da terra receba as primeiras e últimas chuvas. Então vemos a correlação aqui. Deus está dizendo a Israel no natural, As chuvas não estão caindo, então vocês não terão suas colheitas, não terão o fruto, a colheita que costumavam ter, quando estavam trabalhando duro no meu templo. A chuva havia sido retida das colheitas deles. Remoções ou retenções que Deus realiza, não são eles sendo mal para conosco, é simplesmente Ele dizendo, eu estou tentando fazer com que se voltem para mim de novo. Será que hoje é tão diferente? Nós também vivemos em uma era de restauração. A Bíblia diz em Atos 3.21 que Jesus não voltará até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, o que foi perdido nas primeiras chuvas será restaurado nas últimas chuvas. Estão comigo? Mas os céus segurarão Jesus até a restauração de todas as coisas. É muito importante que você entenda isso. As Escrituras prometem que tudo que foi perdido será restaurado antes da sua vinda. Eu realmente acho que temos nos comportado, pelos meus últimos 20 anos de ministério, como Israel fez. Temos buscado nosso conforto, buscado uma vida de facilidade. Nosso melhor tem sido dado às nossas velhas casas apaneladas. buscamos sucesso pessoal e desfrutar de conforto e segurança. Mais tarde, Deus questionou Israel. Através do profeta Malaquias. Sabe, Malaquias viveu no mesmo século que Ageu, durante o mesmo período de restauração. E Malaquias expande aquilo que Ageu estava falando. Porque Deus diz ao povo, através do profeta Malaquias, um filho honra seu pai e um servo respeita seu mestre. Eu sou o seu pai e eu sou o seu mestre, mas onde está a honra e respeito que eu mereço? Isso é Deus falando com seus líderes e com seu povo. Vocês desprezaram o meu nome, mas perguntam, como em algum momento desprezamos o teu nome? Quando vocês dão animais cegos em sacrifício? Isso não é errado? E não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Tentem dar isso ao governador de vocês e vejam como ele se agrada? Diz o Deus Todo-Poderoso. A Deus era dado secundário, enquanto o povo retinha o melhor para si? Ofereçam o que estão dando para mim ao seu governador, Deus disse. Eu diria assim, ofereçam ao seu chefe e vejam como serão tratados. Estão comigo? Eu poderia dizer que se a maioria dos americanos tratassem seu emprego como tratam, a casa de Deus seriam demitidos em uma semana. Chegamos à igreja dez minutos atrasados. Não servimos na igreja. Ficamos chateados com o pastor se o culto demora mais que uma hora e meia. Damos gorjetas a Deus. A gente vai. A gente vai e honra Hollywood com vinte dólares para pipoca e dois assentos, mas damos a Deus uma oferta de cinco e a gente acha que é generoso. Eu estou pregando. O pastor convoca um culto de oração e uma fração da igreja aparece. E eu estou falando de uma fração pequena. O clima está ruim? A gente não vai. O clima está muito bom. Vamos aproveitar. Por quanto tempo uma performance de emprego dessa dura na maioria das empresas hoje é o que Deus está dizendo? Por que você não oferece a forma como me serve aos seus chefes? E veem por quanto tempo ficarão empregados? Esse comportamento para com Deus é irreverência diante do Senhor. A maioria de nós trabalha muito e trabalha duro para manter nosso estilo de vida, mas reclama se o culto no domingo demora meia hora além do tempo e cremos passa apenas meia hora e achamos que devia ter terminado. É esse comportamento que impede que as últimas chuvas de Deus se manifestem. É esse comportamento que impede que as últimas chuvas caiam nos últimos dias da igreja. É isso que está retendo o precioso fruto da terra. Israel mudou por causa da pregação de Ageu e ouçam o que ele diz no verso 12 Israel obedeceu a voz do Senhor seu Deus eu amo isso e as palavras do profeta Ageu não é interessante obedeceram a voz do Senhor seu Deus e a voz do profeta Ageu como tendo o Senhor seu Deus o enviado e o povo temeu a presença do Senhor o temor do Senhor foi restaurado eles não estavam mais dando irreverentemente o secundário a Deus a reverência foi restaurada e agora o foco estava de novo no templo os interesses pessoais agora secundários não me entenda mal Deus quer te abençoar quantas vezes eu já vi pessoas virem me testemunhar meu Deus essas pessoas tem uma vida tão abençoada porque colocam Deus em primeiro lugar sabe eu já ouvi uma vez após outra após outra após outra estão comigo? quando tememos a Deus sempre colocaremos seus interesses acima dos nossos precisamos de pregadores hoje como Ageu e Malaquias nossas mensagens hoje estão saindo de 50 minutos para 40 minutos e até 30 minutos eu já viajei milhares de quilômetros e vários pastores já me disseram você tem 30 minutos para dar a mensagem por outro lado vamos numa universidade secular e cada aula dura 50 minutos numa escola secundária aulas de 50 minutos como é que vamos resumir a palavra de Deus em 30 minutos? eu garanto a vocês que seríamos a escola com a pior qualidade de educação se tratássemos nossas escolas como temos educado as igrejas na América nossas mensagens hoje não mais inspiram não só o amor de Deus nas pessoas mas as mensagens não inspiram o temor do Senhor nossas mensagens de fato só levam as pessoas a ter uma vida mais confortável ao invés de ser a palavra de Deus que passa aos corações e discerne as intenções dos corações não me entendo errado há momentos em que temos que encorajar que temos que levantar pessoas mas eu vejo pelo Novo Testamento que há momentos de correção há momentos de repreensão e foram esses momentos que salvaram a minha vida Paulo disse para apresentar todo homem perfeito a Cristo temos que exortá-lo e ensiná-lo amamos ensinos mas desprezamos exortações você pode dizer amém? então a Geu apontou a condição presente do templo depois que o povo começa a obedecer a voz de Deus então a Geu vem e fala isso no capítulo 2 quem entre vocês que tenha sobrevivido viu este templo na sua primeira glória lembra eles ficaram presos por sete anos alguns tinham oitenta e cinco noventa anos e lembravam da glória daquele templo estão comigo? ele diz quem dentre vós sobreviveu e lembra da glória do primeiro templo? a Geu 2 3 quem de vocês que tenha sobrevivido viu esse templo na sua primeira glória e agora vocês o veem agora e o comparam aos seus olhos ele não parece nada? ele diz certo vocês lembram do templo antes do cativeiro e vocês olham o templo agora como ele está comparado ao que era antes ele diz não é nada eu creio que Deus está fazendo a mesma pergunta hoje quantos de vocês lembram da igreja na sua primeira glória no livro de Atos e como vocês a veem hoje em comparação? eu acho que se formos honestos diremos aos nossos olhos não é nada eu provo vocês no primeiro dia de Pentecostes eles nem anunciaram o encontro e 3 mil almas foram salvas às 9 da manhã e então às 3 horas da tarde eles entraram no templo e fizeram levantar um homem que era aleijado e ficava no templo há muitos e muitos anos porque havia nascido aleijado e aquele homem dá um salto e 5 mil pessoas são salvas e a igreja sai de 120 pessoas para 8 mil 120 pessoas em um só dia Pedro e João são presos são levados a interrogatório e libertados e em seguida voltam para a igreja começam a orar e o lugar começa a tremer e quantos sabem que a Bíblia não exagera? eu sei que há pescadores que exageram sei que há pregadores que exageram mas a Bíblia não pode exagerar porque é mentira e Deus não pode mentir se diz que o prédio tremeu ele tremeu e eles saíram por ali e a Bíblia diz que vários milagres aconteceram pelas mãos dos apóstolos e então vem um casal e mente sobre sua oferta e caem mortos e então Pedro sai pelas ruas não uma rua mas ruas de Jerusalém e qualquer um que passa perto da sua sombra eu acho que era a nuvem de Deus Deus curava era levantado aleijados começavam a andar quando a sombra passava pelas ruas e os tocava então toda a casa ouvia a palavra de Deus e não havia comunicação por rádio ou satélite porque os crentes pregavam em toda a casa e então eles são separados e ouçam um homem que servia as mesas das viúvas vai para Samaria e a Bíblia diz que toda a cidade de Samaria foi salva então o Espírito de Deus envia esse homem para o deserto onde ele ganha o terceiro homem mais importante da Etiópia e então desaparece ele é ouçam trasladado para outro lugar Pedro vai para um lugar chamado Lida e havia um homem que estava paralítico há oito anos ele cura o homem e a Bíblia diz que tanto Lida quanto Sarona cidades vizinhas todos foram salvos quando viram aquele homem andando eu sei que tem igrejas hoje que tem oito nove mil pessoas mas e quanto as outras três milhões de pessoas na cidade perdidas porque é que as grandes vias as rodovias são congestionadas às sextas à noite mas no domingo você pode dirigir para a igreja sem tráfego nenhum mas aqui cidades inteiras eram salvas vemos aqui também o que foi dito na cidade de Tessalônica da Grécia o homem que virou o mundo de cabeça para baixo agora está vindo a nossa cidade uau que relatório e então chegamos ao maior de todo esse é demais vamos para Atos 19 10 onde diz você entende que ele disse todos que habitavam na Ásia ele não diz toda a Ásia porque se dissesse toda a Ásia poderia haver alguns pedaços em que não chegou a palavra ele não diz toda a Ásia todos que habitavam na Ásia significa cada pessoa não numa cidade da Ásia não num país da Ásia na região toda ouviram a palavra de Deus em dois anos sem satélites e bicicletas sem telefones sem transmissão na rede nada cada ser humano ouviu a palavra de Deus no espaço de dois anos todos da Ásia você tem um vislumbre de como o livro de Atos é glorioso as primeiras chuvas agora vamos para a pergunta de Deus de novo como é a igreja de hoje comparada à igreja de Atos eu acho que se você for honesto dirá que nada somos não somos nada comparado a Atos se formos honestos diremos sim a isso podemos ter mais recursos mas porque não temos o impacto que a igreja antiga teve gastamos bilhões de dólares em prédios e fitas livros equipamentos de satélites programas de TV mas não chegamos nem perto do impacto da igreja antiga se acharmos que chegamos ao nosso destino não teremos o desejo de ir além a nossa paixão e sentimento pela aventura se perderão e é por isso que Deus faz essa pergunta a razão pela qual Deus faz essa pergunta não é para nos sentirmos condenados é porque ele quer alargar nossa visão porque Deus diz em provérbios 29 e 18 onde não há revelação visão profética o povo se corrompe com esta revelação da nossa necessidade ele abre o caminho para sua visão profética e a visão é essa você está pronto para ela? ageu capítulo 2 verso 9 a glória desta última casa ou templo será maior do que a primeira a glória da última igreja isso é profético ele está falando para Israel mas lembre que muita coisa que foi dita a Israel eram tipos e exemplos do que acontecerá conosco essas coisas foram escritas como exemplos para nós diz a bíblia ageu diz com ousadia a glória desse segundo templo será maior do que no de Salomão o que Deus está nos dizendo hoje é que a glória da última igreja será maior do que a da igreja do livro de Atos eu nunca vou esquecer quando eu era pastor de jovens e estava orando um dia o Espírito Santo sabe eu consigo dizer eu consigo fechar meus olhos e dizer exatamente o que eu estava orando ali e eu estava orando já vinha orando algum tempo me preparando para o culto e o Espírito Santo me disse John ele disse a glória do meu filho nos dias que virão será sete vezes maior do que no livro de Atos eu disse espera aí eu disse senhor eu sei o que o livro de Atos diz sabe é quase um conto de fadas de tão impressionante eu preciso de três testemunhas na Bíblia sobre isso ou eu não vou acreditar sabia que Deus nunca fica com raiva porque eu peço isso pois foi o próprio Deus que disse que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra estabelecida imediatamente Deus começou a disparar as coisas para mim naquele lugar de oração ele não me deu duas mas me deu cinco ou seis primeiro ele disse o senhor disse ei ele disse John eu não disse em provérbios 631 que quando um ladrão é pego ele tem que restituir sete vezes o que pegou a Bíblia diz que os céus reterão Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas ele disse o que ladrão roubou do meu povo na era das trevas será restaurado sete vezes antes que ele volte ele disse eu não disse em minha palavra em Deuteronômio 28 7 que se o inimigo vier contra você por um caminho ele terá que fugir por sete ele disse o inimigo roubou da minha igreja na era das trevas e então ele terá que fugir por sete ele disse eu não disse em Eclesiastes 7 8 que o fim de uma coisa é melhor do que o seu começo ele disse eu não disse sobre o melhor vinho no final no casamento em Caná ele disse o melhor vinho virá nos últimos dias ele disse eu não disse através do profeta Joel que a chuva temporã viria moderadamente ele disse então se compararmos a chuva seródia com a temporã as primeiras serão moderadas comparadas com as últimas e então ele me deu a melhor passagem está em Isaías capítulo 30 que fala sobre como o povo de Deus procuraria se fortalecer na força do Egito o sistema do mundo Isaías profetiza em Isaías 30 nos últimos dias ele diz meu povo irá para o sistema do mundo e tirará a sua força do sistema do mundo estão comigo? estão comigo? eles se fortaleceriam nos ídolos procurados pelo mundo então Deus teria de levar o povo através da diversidade está em Isaías 30 e da aflição para sua purificação você pode até discordar mas por favor leia sua bíblia neste processo eles deixariam de lado seus ídolos e voltariam seus corações completamente a Deus quando isto acontecesse Deus disse então isso está em Isaías 30 23 então te dará chuva sobre a tua semente Isaías não está falando de chuva natural mas está falando da chuva do Espírito de Deus porque ele continua dizendo no verso 26 a luz do sol será sete vezes mais forte como a luz de sete dias assim será no dia em que o Senhor começar a curar o seu povo e curar as feridas que ele lhes deu lembra Oséias disse que depois de dois dias ele nos revigorará vinde o Senhor nos despedaçou mas nos sarará depois de dois dias nos revigorará ao final de dois mil anos ele vai nos levantar para que vivamos diante dos seus olhos no terceiro dia que é o terceiro milênio é uma passagem profética Deus diz eu darei a chuva ele diz eu darei a chuva e ele diz que então o sol brilhará sete vezes mais forte ele não está falando do sol natural porque quando chove lá fora o sol não brilha sete vezes mais ele está falando do sol da justiça malaquias chama jesus de o sol s o l o s o l da justiça é assim que ele o chama você está comigo eu disse você está comigo hoje não vemos cidades inteiras serem salvas as últimas chuvas hoje ainda não estão sendo derramadas e eu quero fazer essa declaração ousada e eu quero que você lembre dela onde estivemos onde estivemos e onde estamos agora não é para onde estamos indo você pode marcar e escrever isso precisamos levantar os olhos para o horizonte e ansiar pela glória que está por vir haverá uma grande diferença entre a igreja antiga e a igreja de agora é que a primeira igreja tinha a glória manifesta imediatamente na igreja dos últimos dias eu acredito que a chuva virá e vai rapidamente restaurar a glória dele repita restaurar rapidamente há ainda outro período na história de israel que mostra isso você está pronto você está pronto quer continuar depois do reinado do rei saúl o rei davi tomou o trono certo e qual era a paixão de davi ver a glória restaurada a israel a presença de deus restaurada a israel correto então sabe o que davi fez uma reunião e ele consultou os capitães de mil e os de cem e cada um dos líderes sobre como poderiam restaurar o tabernáculo na presença do povo quando tiveram essa reunião sabe o que aconteceu os líderes de davi disseram sabe nos lembramos do que os filisteus fizeram então os líderes se reuniram e disseram certo é isso que faremos vamos construir um carro novo e teremos dois homens escolhidos para levar esse carro de fato o zai é que vai conduzi-lo então fizeram esse carro novo e começaram a trazê-lo estão acompanhando a bíblia diz davi e toda a casa de israel alegraram-se perante o senhor com toda a sorte de instrumentos primeira crônicas 13 e 8 diz que fizeram com toda a sua força estavam louvando a deus porque a glória estava voltando a arca no carro novo o zá um grande homem de deus conduzindo o carro então lemos então lemos em 2 Samuel 6 versos 6 e 7 quando chegaram a ira de Nacom estendeu o zá a mão a arca de deus e assegurou porque os bois tropeçaram e então a ira do senhor se acendeu contra o zá e deus o feriu ali pela sua irreverência a bíblia diz erro e na nota de margem diz irreverência e ele morreu ali e morreu ali junto a arca de deus impressionante apenas uma geração antes dois homens estavam cometendo adutério na porta do tabernáculo onde a arca habitava a irreverência deles era flagrante e excedia muito a deste homem o zá que apenas estendeu a mão para firmar a arca porque no caso dos filhos de Eli a glória havia partido com o zá com o zá a glória de deus estava sendo restaurada quanto maior é a glória mais rápido e mais severo é o seu julgamento pela irreverência davi se desgostou naquele dia e disse como virá a minha arca do senhor segundo a samuel 6 8 e 9 a davi a seus líderes e ao povo não faltava paixão você está me ouvindo não lhes faltava paixão tinha havido muita preparação para recuperar a arca tinham trabalhado duro para isso eles acreditavam que estavam honrando a deus ao levarem a arca num carro novo e o choque de davi se tornou em ira davi pode ter se questionado porque deus fez isso porque ele não apreciou o nosso zelo mas o rejeitou os meus esforços e os esforços dessa nação para restaurar sua presença com tamanho julgamento eu fiz tudo o que eu podia para honrar a deus e o meu melhor foi considerado inaceitável depois de pensar muito sua ira virou temor mas moisés tinha dito anteriormente em deuteronômio capítulo 6 versos 1 e 2 estes são os estatutos e juízos que mandou o senhor teu deus que se te ensinassem para que os cumprisses na terra para que temas ao senhor teu deus deus deixou mandamentos específicos também ao rei porque moisés em deuteronômio 17 versos 18 e 19 disse também quando se assentar no trono do seu reino escreverá para si o traslado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o senhor seu deus se davi tivesse feito isso ele saberia que a arca deveria ser carregada pelos sacerdotes essa falta de conhecimento fez todo o povo de israel imitar as formas do mundo para levar a presença de deus os filisteus eram ignorantes mas o povo de deus não estamos cometendo o mesmo erro hoje estamos buscando diligentemente a palavra de deus a palavra do senhor nas suas escrituras ou estamos tirando algumas ideias para o ministério do mundo porque o que acontece é que quando não buscamos a deus diligentemente indo a sua palavra com diligência a nossa inspiração acaba vindo do mundo em que vivemos vimos isso com arão e vimos com davi você ainda está comigo as ideias do nosso ministério muitas vezes são forjadas por uma reunião de homens e eles aparecem com ideias de como vamos restaurar a glória de deus a igreja davi e seus homens desejavam a presença de deus mas lhes faltava o conhecimento de deus provérbios diz filho meu se você receber minhas palavras e entesorar meus comandos em você se você inclinar seu ouvido a sabedoria e aplicar seu coração ao entendimento e clamar por discernimento e levantar a sua voz por entendimento se buscar a minha palavra como prata e tesouros escondidos você entenderá o temor do senhor e encontrará o conhecimento de deus 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 se você buscar minha palavra como tesouros escondidos se alguém te dissesse que há 10 milhões de dólares escondidos na sua casa em algum lugar eu aposto que você derrubaria todas as paredes procurando aqueles 10 milhões e aí temos a contraparte do novo testamento em timóteo onde paulo diz toda escritura inspirada por deus e útil para ensinar o que é verdade e nos fazer perceber o que há de errado em nossa vida ela nos alinha e nos ensina a fazer o que é certo é a forma de deus de nos preparar em todo o caminho veja veja nós ainda temos a palavra do senhor que deus nos deu no novo testamento está por toda a escritura as vezes eu me entristeço quando eu olho a média de um livro cristão hoje eu olho no livro e vejo as vezes sete ou oito versículos no livro inteiro as vezes eu não vejo nenhum as vezes eu vejo só um ou dois por que será que temos estado mais interessados em ler o que o mundo diz influências que vem do mundo e de homens que não estão buscando o coração de deus do que simplesmente cavar na palavra de deus as pessoas vêm até mim e dizem john de onde você tira as revelações nos livros que escreve eu sei de onde elas vêm elas vêm dele estão comigo é o temor do senhor o princípio de todo conhecimento o princípio da sabedoria se a igreja realmente se debruçasse sobre o temor do senhor eu creio que veríamos a glória restaurada na igreja eu acredito que se todos se tornassem como os que estão aqui famintos pela palavra de deus para aplicar em seu coração e buscar sabedoria clamando por entendimento e buscando seus tesouros escondidos veríamos outra vez o temor do senhor na igreja você pode dizer amém quando davi viu o que aconteceu com usar voltou para jerusalém e buscou diligentemente o conhecimento de deus três meses depois ele fez uma proclamação ele disse ninguém pode levar a arca de deus se não os levitas porque o senhor os elegeu para levarem a arca de deus sabe o que é interessante é que a mos faz uma declaração ele diz naquele dia está falando dos últimos dias levantarei o tabernáculo caído de davi repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade tiago o apóstolo quando ele viu gentios vindo para o reino ele citou as palavras de amós e disse em atos 15 versos 14 a 18 simão declarou como deus primeiramente visitou os gentios e tirou do meio deles um povo para o seu nome e com isto com isto as palavras dos profetas concordam como está escrito depois disto retornarei e reconstruirei o tabernáculo de davi que está caído levantarei suas ruínas e o estabelecerei para que o resto da humanidade possa buscar ao senhor até mesmo os gentios que são chamados pelo meu nome pelo espírito tiago viu esta grande colheita de crentes vindo para o reino crentes gentios não crentes judeus vindo para o reino com a restauração da glória de deus mas sabe o que é interessante é que tiago não concluiu a mensagem de amós no livro de atos a razão disso é porque a mensagem de amós é para os nossos dias ouçam o que amós continua dizendo eis que vem dias diz o senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente o doce vinho gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas ele continua dizendo que a colheita será tão grande que o ajuntamento de almas será maior tão grande que vai sobrecarregar a pregação que vai cultivar a terra para trazer as almas em outras palavras a colheita será tão grande que vai fundir a mente tiago não citou essa parte da profecia de amós porque é para os nossos dias porque deus disse que a colheita de almas nos últimos dias as últimas chuvas estarão trazendo a maior das colheitas a maior colheita que a humanidade já viu de almas vindo para o reino vai acontecer nessa última geração eu quero crer com todo meu coração que somos parte dessa geração e eu quero trazer de novo a você a pergunta como você vê a igreja hoje comparada ao livro de atos aos seus olhos ela é nada mas há boas notícias a glória da nossa última igreja será maior do que a da primeira do que do livro de atos eu não sei você mas eu estou empolgado amém vejo você na próxima sessão a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão